Lá nos confins do norte, próximo da fronteira da Galiza e a meia encosta da serra onde corre o rio da Peneda, uma nova estrada pôs fim ao multicecolar isolamento da aldeia do Soajo, uma das mais primitivas, mas também das mais interessantes aldeias de Portugal. As casas são de granito e a sua traça pouco ou nada difere da que tinham nos primeiros séculos da nacionalidade. Por lá passou El Rey Dondinis, que deu ao Soajo, entre outros privilégios, o de que nenhum fidalgo ali se demorasse mais tempo do que o necessário para se esfriar um pão quente posto no ar na ponta de uma lança. Os suageiros trajam de borel, fiado, tecido e tinto ali mesmo, da lã das suas ovelhas. E muitos andam de luto, não só por morte de parentes, mas por ausência de alguns ou porque algum se casou fora da comunidade. Os espigueiros são todos de pedra, como as casas e o próprio chão. Houve agora grande festa no Soajo, para celebrar a inauguração da Casa do Povo. O desenho tosco do Pelourinho reflete uma simbólica anterior à fundação do reino. Com filarmónica à frente, organizou-se um cortejo em que tomaram parte entidades oficiais e que se dirigiu à igreja, onde foi rezada a missa. Que o povo do Soajo, em luta constante com os lobos que lhe atacam os rebanhos, é exemplo da reigada fé católica, rebanho abençoado do Senhor. A nova Casa do Povo põe uma nota branca de alegria no meio do casario pardo e bizonho. Os suageiros têm justa fama de bons bailadores. Nesse dia de festa, dançaram o Vira e outras danças. Entre elas, uma que corresponde à descrição que faz o geógrafo Diodoro de Sicília de uma dança dos antigos lusitanos e cujos passos também perduram no fandango ribatejano. Lá nos confins do norte, próximo da fronteira da Galiza e a meia encosta da serra onde corre o rio da Peneda, uma nova estrada pôs fim ao multicecolar isolamento da aldeia do Soajo, uma das mais primitivas, mas também das mais interessantes aldeias de Portugal. As casas são de granito e a sua traça pouco ou nada difere da que tinham nos primeiros séculos da nacionalidade. Por lá passou El Rey Dondinis, que deu ao Soajo, entre outros privilégios, o de que nenhum fidalgo ali se demorasse mais tempo do que o necessário para se esfriar um pão quente posto no ar na ponta de uma dança. Os suageiros trajam de borel, fiado, tecido e tinto ali mesmo, da lã das suas ovelhas. E muitos andam de luto, não só por morte de parentes, mas por ausência de alguns ou porque algum se casou fora da comunidade. Os espigueiros são todos de pedra, como as casas e o próprio chão. Houve agora grande festa no Soajo, para celebrar a inauguração da Casa do Povo. O desenho tosco do Plurinho reflete uma simbólica anterior à fundação do reino. Com filarmónica à frente, organizou-se um cortejo em que tomaram parte entidades oficiais e que se dirigiu à igreja, onde foi rezada a missa. E o povo do Soajo, em luta constante com os lobos que lhe atacam os rebanhos, é exemplo da reigada fé católica, rebanho abençoado do Senhor. A nova Casa do Povo põe uma nota branca de alegria no meio do casario pardo e bisonho. Os suageiros têm justa fama de bons bailadores. Nesse dia de festa, dançaram o Vira e outras danças. Entre elas, uma que corresponde à descrição que faz o geógrafo Diodoro de Sicília de uma dança dos antigos lusitanos e cujos passos também perduram no fandango ribatejano. Diodoro de Sicília